Tragam as velas e deixem o clima mais romântico, porque tem alguém nesta moita fazendo oba-oba pela primeira vez! E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Big Brother do Manicômio aqui no The Sims 4. E vejam só que fofurinha! A Kara pediu para brincar com o papito dela, ela ficou realmente linda e eu gostaria de agradecer a todos os comentários queridos e carinhosos que vocês me deixaram na live de ontem, falando que a Kara ficou a bebê mais fofa de todas. E lembrando gente, ela não é a Supergirl, ela pode ter o mesmo nome como uma homenagem, mas ela não vai ser loira e nem ter olhos azuis, porque ela é a filha do Super Homem com a Mulher Maravilha, ou seja, ela ficou praticamente a carinha da mãe, coisa mais amada. Agora, vamos dar uma olhada aqui na Ravena e nas necessidades dela. Pelo visto, ela está indo limpar alguma poça d'água. Será que ela é do segundo andar? Porque eu tinha visto que tinha quebrado o vaso sanitário do quarto dos heróis, gente. Mas eu acho que aqui ela não vai conseguir limpar não. Não! Ela está indo para o quarto do líder, bem onde o Deadpool está. Ah! E vocês estavam pedindo tanto, tanto para eu dar logo o primeiro beijo nele, né, gente? Pois é, eu me amarrei porque eu tinha muitas coisas para fazer por aqui no jogo. Mas vamos colocar aqui, ó, para perguntar se ele é solteiro, para dar uma chegada de leve. Aproveitar que aqui no quarto só nós dois que podemos entrar, então o Celina não vai nos atrapalhar. Daí vamos colocar aqui, ó, para elogiar a aparência de Deadpool. E ela descobriu que ele é solteiro. E, gente, de onde é que surgiram esses pontos todos românticos entre eles? Será que eles andaram fazendo coisinhas assim que eu visse enquanto eu jogava offline? Eu não sei, eu não estou entendendo mais nada. Mas agora ele está falando sobre escritas e sabores de café. E ela já está querendo mandar beijinhos para ele, gente. Será que beija ou não beija? Será que vai rolar? Façam as suas apostas nos comentários e já vão deixando muito like nesse vídeo. Principalmente aí para quem torce pelo chip de Ravenna com Deadpool. Olha, nós podemos nos tornar a melhor amiga dele. Isso é muito promissor. E apareceu aqui a opção do primeiro beijo, gente. Será que ele vai aceitar? Será que ele vai trair Celina? Será que ele vai se apaixonar por Ravenna? E o que será que vai acontecer entre Ravenna e Celina depois que ela descobrir que a Ravenna está tentando roubar aquele por quem ela resolveu se apaixonar e investir dentro da casa? Meu pai amado, gente. Rolou beijo? Rolou beijo? Isso é promissor? Deixa eu ver. Vamos colocar para trocar números de telefone. E vamos... Meu Deus do céu, gente. Já tem a opção de tentar ter um bebê na moita. E vocês são mais acelerados do que eu. Porque eles podem perder a liderança no dia de amanhã. Então nós temos que fazer o tempo urgir nesse manicômio, sabe? Temos que acelerar tudo que é tipo de envolvimento romântico. Porque eu não sei até quando que eu vou conseguir controlar Ravenna e Deadpool. E se tem uma coisa que vocês pedem muito, mas muito, é que Ravenna também engravide. Imaginem se ela também tiver uma menina que for a cópia dela, como se fosse pequenina, né? Toda de rostinho, toda bonitinha, para ser a amiguinha da cara, gente. É ser lindo demais. Olha só que gracinha. A Mulher Maravilha cuidando da filhota, gente. Quero presenciar este momento de muito amor e de muito romance. Porque Ravenna conseguiu roubar o seu amor de volta de Selina. Com Ravenna ninguém pode. Vocês também estavam pedindo para que a gente desenvolvesse melhor as habilidades de magia negra dela, gente. Tragam as velas e deixem o clima mais romântico. Porque tem alguém nesta moita fazendo oba-oba pela primeira vez. Resta saber se ela vai conseguir ficar grávida ou não. E vocês sabem que vocês precisam ajudar, né? Deixando muito like no vídeo. Aproveitem e já se inscrevam no canal. Me sigam no stories do Instagram para não perderem nenhuma das novidades. E participem também do nosso grupo do Discord. Para conversarem com a gente e fazerem novos amigos. Uau! Que chuvas de fogos de artifício. E eles estão saindo aqui, ó. Escondidinhos da moita e felizes da vida. E agora ela quer brincar na pilha de folhas. Mas eu acho que não tem nenhuma pilha de folhas por aqui. Gente, olhem só que lindo esse cenário. De novo um monte de penas. Ecate, ecate, ecate. Mas por que que só tem pilhas de outono pra cá? Será que é por conta dessas árvores que perderam as folhas? Elas devem ter vindo com estações. Só pode, gente. Porque pra esse lado aqui não tem. Olhem só que legal. E agora a Ravenna ficou tão confiante que ela quer se admirar em um espelho. Vou colocar aqui então, ó. Para se admirar. Ela quer comprar uma bancada de chefe? Como assim? Ela já tem bancada, eu acho. Vou colocar esse lixo aqui, ó. E ela quer, né, juntar as pilhas. Mas nós não temos nenhuma moita aqui, ó. De pilhas de outono pra gente poder brincar. Vamos ver aqui o Deadpool. O Deadpool, ele quer contar uma piada. Ele quer fazer um desejo oposto dos desejos. Gente, isso aqui tá ficando perigoso. O que que a gente pode desejar? Vamos ver aqui, ó. A gente pode desejar felicidade, habilidades, romance. Que ele já tem, simoleons que eu fiquei com medo. E vigor da juventude. Ele não pode desejar filho. Que estranho. Por que será? E galera, ele também quer fazer um oba-oba na moita. Então o oba-oba com a Ravenna não computou. Será que é porque ele simplesmente tentou ter um bebê e não fazer oba-oba? E agora ele está como modelo, ó. Fazendo um monte de poses. Incrivelmente sedutoras. Para também conquistar o nosso coração. Ele sumiu. Que coisa louca. Gente, eu vou tentar fazer o oba-oba de novo. Só para poder realizar o desejo do líder. Vou colocar aqui, ó. O oba-oba com... Meu Deus, olhem isso. O Deadpool virou o pegador da casa. Nós nunca tivemos um triângulo amoroso antes em outra edição do Big Brother. E ele está com a barra cheia de romance com a Selina. Virou o melhor amigo da Ravenna. E ainda tentou ter um bebê com ela. Como é que vai dar este desfecho desses relacionamentos? Vocês vão ter que continuar assistindo para descobrir se Deadpool vai acabar seu relacionamento com Selina. Se Ravenna vai obrigá-lo a isso. Se eles vão começar a namorar. Ou quem sabe até se casar. Olhem só. Ih, está rolando treta. Tá rolando treta. Cara, está radicalizando na casa. Deixa eu cuidar da nossa menina e ver o que é que ela quer. Ela... Ai, adultos maus de ouvir lição. Ela ficou brava porque eu acho que a Mulher Maravilha deve ter dado algum sermão nela, gente. E ela quer usar o troninho. Então eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar usar o troninho porque ela é independente. Ela consegue fazer isso sozinha. Que legal. E onde é que está aqui? Ah, Deadpool está agora ele convencendo Ravenna a fazer oba-oba na moita, entendeu? Porque ele também quer mostrar que também é ele quem manda por aqui. Mas espera lá. Nossa moita agora está ocupada por algum gato que está tentando caçar o passarinho. Muito provavelmente. Eita! E aí? Para onde é que eles vão? Eles vão esperar o gato sair? Mas que coisa engraçada, gente. Expulsaram o gato para usar a moita de novo. Galera, oba-oba realizado. E o desejo dele também. E agora parece que eles estão querendo ver o que a Mulher Maravilha está fazendo. Olha só. Ele quer ser amigável com a Diana. Espero que ele também não tente conquistar ela, né, gente? Vou colocar aqui, ó. Vamos, sei lá, ter uma conversa profunda com ela. De repente, quem sabe pedir conselhos. Já que ela é sábia, mãe de família e casada. E a dona cara, tão independente, que conseguiu adquirir a habilidade sozinha de fazer cocôs. Cocô e xixi no troninho. Que legal palmas, viu, gente? Porque isso é mesmo muito difícil. Agora, com uma tentativa de ter um bebê e mais outro oba-oba espontâneo. Será que a Ravena conseguiu ficar grávida? Gente, eu sei que vocês estão muito ansiosos para descobrir. Então vamos colocar aqui, ó, no vaso sanitário. E vamos fazer um teste de gravidez. E eu quero ver todos vocês torcendo seus dedinhos aí nos comentários. Pois é, demorou para que esse casal ficasse juntos. Mas agora deu tudo certo. E vamos conferir. Vai lá, Ravena. Deixa eu acelerar aqui o tempo, ó. Porque todos nós queremos saber. Será que a Ravena está grávida, galera? Será? Uhul! Um like favorito sempre! Já até apareceu uma barriguinha, gente! Que coisa mais incrível! Agora eu quero ver todos vocês já deixando aí nos comentários. Sugestões de nomes de bebê, de menino e de menina. Para esse futuro baby que irá nascer. E vamos colocar aqui depois a Ravena, ó, para limpar a poça d'água. Mas eu não quero estragar este momento em que ela vai contar a grande novidade. É o Deadpool! Será que ele vai ficar feliz? Ou será que ele vai ficar triste? Eu não sei, gente. Foi difícil aqui de decifrar. Mas a Ravena já está sentindo os mal-estares da gravidez. Já está pensando em chocalhos. E, peraí... O que a mulher gato veio fazer? Gente, ela veio dar um presente para a Ravena por conta da novidade? Foi um presente maldoso! Ela está rindo da cara da Ravena! Galera, vai rolar fight! Vai rolar treta! Meu pai amado! Ela empurrou a Ravena! Como assim? E ainda jogou bebida na cara dela! O manicômio está pegando fogo! A Celina descobriu tudo e não vai deixar essa traição nem um pouco barata. E olhem só, galera! Ela está muito, muito triste! De amor distante! De ciúmes! E agora? Quem poderá defender a Ravena grávida? E vejam quem foi que apareceu de novo! O prefeito Kuka! Assim que o bebê de Ravena nascer, nós vamos poder ter um slot vago para adotarmos ele pelo TM Full House. Porque se eu colocar ele agora no jogo, a gente não vai ter espaço para o bebê de Ravena nascer. E isso é bem delicado! Deixa eu trazer aqui o Deadpool para limpar essa poça d'água. E esse super homem está um super pai que está dando muita atenção para a filha que está triste! Ela está triste, gente, porque ela teve um acidente no troninho. Ela conseguiu usar o troninho de maneira independente, mas ela acabou deixando vazar xixi. E isso deixa as crianças um pouco desoladas por ainda não conseguirem controlar todas as suas habilidades. E ela quer pedir bebida à Diana, brincar com o brinquedo e ouvir música! Estragou o som! Oh, não! Oh, não! Vamos colocar aqui para reparar. Estranho, gente, que as coisas estão estragando do nada. Não está aparecendo fantasmas por aqui. E nós não temos nada no lote que diga que as coisas têm que ficar estragando. Muito estranho mesmo tudo isso que está acontecendo. Vamos depois colocar aqui na cara e na Diana, ó, gente. E vamos colocar aqui em ajuda e pedir bebida, que era uma das coisas que ela queria fazer. Para depois o som estar consertado para ela poder dançar. Se bem que nós podemos ligar esse, né? Vou colocar aqui a Ravena, então, para ligar, ó. Vou colocar para ligar em música rádio infantil. E depois vou colocar aqui ela para balançar-se com a música. Nossa senhora, esse manicômio é o mais maluco de todos, com certeza. E está cada vez melhor, galera. Então, se vocês chegaram até aqui, eu quero ver um emoji secreto aí de chupeta, ou mamadeira, ou chocalho, por conta desta novidade, deste baby que está vindo por aqui. E não esqueçam de deixarem também as suas sugestões nos comentários, né? Do que é que vocês querem que aconteçam. Porque eu gosto muito da participação de vocês. Sempre leio tudo na medida do possível. E coloco em prática as coisas que eu acho que são pertinentes. Hoje eu vou ficando por aqui. Olhem só, a Selina está brava, mas está tentando chegar perto do Deadpool de novo. Hashtag medinho. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. Tchau.